. 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 Seja bem-vindo, está começando aqui na Alto da Serra FM ZYC 961 Operando a frequência amaduada de 104,9 de Antônio João no Mato Grosso do Sul Para todo o Brasil e o mundo, direção geral de Juscenir Martins Eu sou Matheus Corrêa, com a graça de Deus até as 9 horas Te fazendo a melhor companhia, pode mandar sua participação 99991-5831 Código de acesso mais 5567FC É o WhatsApp do Matheus Corrêa, à disposição para você estar mandando a sua participação 99991-5831 Para você mandar a sua participação E também tem a participação hoje especial do Lili Corrêa Bom dia Lili Bom dia Matheus, bom dia amigos da 104,9 Alto da Serra FM Abraçando Juscenir Martins, nosso diretor A partir de agora já estamos ao vivo para todo o país Compartilhando o link da Alto da Serra FM Desde Antônio João Mato Grosso do Sul Brasil Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo à programação do Bom Dia Fronteira A partir de agora tem muita alegria no ar para você E eu quero convidar a sua participação Pelo mais 5567-9991-5831 Abraçando o Johnny E abraçando também o Fábio Quintano Obrigado por nos receberem com tanto carinho aqui Na Alto da Serra FM Muita alegria no ar e sorteio de prêmios Abraçando meu amigo Adiex da Ramate Tudo para sua obra em um único lugar A Ramate Materiais para Construção E abraçando também o Gilberto Fernandes Do Mercado H2 número 1, 2, 3 e 4, Matheus Você que está acompanhando a Alto da Serra FM Manda sua participação para cá 9991-5831 Código de acesso mais 5567 Adiantando já a Lili Corrêa Que tem sorteio de cesta básica Completíssima Aí é bom Oferecimento lá do Mercado H2 Do Gilberto Fernandes Também da Angela Um abraço para o pessoal que vai acompanhando a gente Lá no Mercado H2 Bom dia aí, cabeça Bom dia, João Vinícius Bom dia, Hiro, Ricari Bom dia, pessoal que vai acompanhando No Mercado H2 Também um abraço para o Adiex Lá na Ramate Obrigado pela participação Pelo carinho da audiência Manda sua participação para cá 9991-5831 Esse é o WhatsApp do Matheus Corrêa A disposição para você estar participando Da nossa programação As imagens que estão indo para o clube de imprensa Feito pela Luciana Oliveira Obrigado pelo carinho Abraçando o Sadinha A Iracinha A Ana Camila E você agora pode enviar o seu clipe de áudio 9991-5831 Esta semana está concorrendo a uma cesta básica alimentar Completa em nome do Mercado H2 Abrindo a primeira sequência para você Lili Corrêa Tocando sucesso Alegrando você Tem Daniel Com a música Casava de novo Tocando sucesso Alegrando você Aqui na Alto da Serra Bom dia Pode tirar a máscara Tem álcool em gel Aqui para passar Viu? Recebendo ao vivo Agora sim Um dos caras que eu também sou muito fã Gostei do estilo Viu? Quando está esse bigodinho Esse camanhar Que bom dia Chega pertinho Jack Bom dia Lili Bom dia Matheus Bom dia Antônio João Estamos aqui nessa manhã De segunda-feira É uma satisfação Fico com muita alegria No coração Por essa programação Está começando Para a nossa cidade Olha que algo interessante Como Deus Ele está no controle De todas as coisas O Lili Lá em Ponta Porã Com a sua programação Fazendo um sucesso total O seu filho E Deus preparou Para eles virem Para a nossa cidade também Eu creio Matheus Que vai ser sucesso Essa programação Também É um prazer Estar aqui com vocês Esse programa Que já é um sucesso E quero dizer para vocês Somos companheiros Estamos aqui Para ajudar Obrigado É isso aí Manana Abraço especial Para a Ricardo Pessoal O Mercado H2 Está com o som No último volume A Ricardo Quer falar 74% Do volume Na nossa programação Já mandei abraço